Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. E como é que é esse processo de transição dentro do mundo espiritual de uma pessoa terrena, que desencarna, pra ela se tornar uma entidade ou um mentor pra conseguir se aproximar da gente novamente? Ah, existe muito, existe muitos caminhos dentro disso, né? Muito estudo dentro disso, ah, a pessoa que desencarna e fala, eu vou ficar do, eu gosto de você, seu nome? Felipe, eu gosto de Felipe, morri e agora vou ficar do lado de Felipe ajudando ele porque eu amo ele. Ela vai mais te atrapalhar do que te ajudar, isso acontece muito. Ela precisa estudar muito no mundo astral, porque quando nós que estamos aqui no mundo astral, viemos aqui pra Crosta, aqui é muito denso, o magnetismo de vocês é muito grande. E é como, imagine você tá dentro, tá num lugar muito claro, muito, né, com um ambiente ótimo, e daí você olha pra baixo e você tá lá voando, vocês já andaram de avião? Sim. Tá lá andando de avião, você olha pra baixo, só que tá tudo negro as fumaças. Aí você mergulha naquele negócio que você não consegue ver nada direito. Porque até pro mundo astral, quem desencarna, ele não vê direito, porque ele não tem lucidez às vezes. Ele não tem consciência, ele não tem isso tudo, ele não tem uma passagem de ir crescendo, evoluindo isso dentro dele. Ele vem pra cá e não tá vendo nada, às vezes ele nem sabe que morreu. E quando ele vem, o magnetismo daqui é muito forte, puxa ele. Então você tá lá numa crise de ansiedade, gruda, você puxa. Às vezes vocês puxam mais, o verdadeiro encosto é que ele tá encarnado, puxa o povo e vai sair andando. Então precisa de muito estudo. Um guardião, ele vai estudar por muitos anos, auxiliar muito, até poder começar a vir pra cá, auxiliar outros guardiões que têm mais conhecimentos. E assim vai passando, como é aí, pra você ir fazer qualquer coisa, você precisa de muito preparo.